Fala galera nerd, aqui é o Nerd Magrelo, estou de volta aqui com Destiny no canal e hoje o vídeo é um pouquinho diferente O vídeo é para mostrar para vocês algumas comparações do cosmódromo utilizando algumas imagens da internet De antes de sair a nova DLC Ascensão do Ferro e como ficará depois do lançamento da nova DLC Então, sem enrolação, vamos lá! Como eu disse, o vídeo é de comparação, como vocês já devem ter visto alguns vídeos aí da Ascensão do Ferro O que aconteceu com o cosmódromo? A neve caiu, a neve caiu no cosmódromo E o que aconteceu? Vai mudar o visual, por exemplo, vamos dar uma olhada nessa imagem aí Vocês lembram dessa imagem? Essa imagem aí é da primeira missão do Destiny, primeira Você começa fazendo a missão nesse lugar aí, vocês estão lembrados? O nome desse lugar aí, ele se chama A Brecha Esse é o nome do lugar, vejam só como é que está e deem uma olhada agora como fica com a Ascensão do Ferro Bem legal, né? Um visual bem diferente aí, tudo congelado Essa é uma das imagens que eu encontrei aí para fazer a comparação Esse lugar, ele fica ali perto da Advisa, onde fica o andarilho, ali onde aparece aquele andarilho Um evento para a gente matar Já essa imagem que vocês podem ver aí, é da base de lançamento O local se chama Base de Lançamento Vocês podem ver o antes e o depois, todo congelado Ali também aparece alguns eventos para a gente fazer Também aparece aquele cavaleiro, né? Para matar com a espada e tal Alguns bichos ali para matar com a espada Vocês podem ver nessa imagem aqui, é o local A Divisa, como está antes Legal, o visual é bem legal antes Só que o visual depois, todo congelado, todo modificado, todo adaptado para a nova DLC Ascensão do Ferro Bem interessante esse antes e depois Já essa outra imagem também na Advisa É uma visão de dentro de um túnel, que tem ali um cano, na verdade, né? Antes e depois aí da Ascensão do Ferro, também bem interessante Acredito que eles fizeram um visual mais... Como se o tempo tivesse algum tipo de efeito, conforme passa o tempo, né? Bem interessante Aí vocês podem ver nesta imagem, está claro aí o andarilho Andarilho decaído aí, todo cheio de neve, né? Está bem claro E basicamente eram essas comparações que eu queria mostrar para vocês São comparações bem interessantes Dá para a gente ter uma ideia aí de como é que vai ficar Depois do lançamento da DLC Agora uma questão interessante que fica aí é Como serão as patrulhas? Será que haverá dois modos de patrulha? A patrulha normal e a patrulha da Ascensão do Ferro? Não sei O que vocês acham? Deixa aí nos comentários o que vocês acham Provavelmente teremos novos eventos, né? Para matar algum chefe, algum capitão Isso já existia no começo do Destiny, sem DLC Teve também novos eventos depois que saiu a Taken King Novos eventos, novos chefes para matar nas patrulhas E eu acredito que não será diferente nessa nova DLC Eu acredito que terão novos eventos, novos chefes, novos capitões Além dos novos inimigos, óbvio, né? Não se esqueçam que a Band vai mostrar algumas novidades No dia 20, quarta-feira agora, numa live Às 14 horas Anota aí na agenda para não perder 14 horas, horário de Brasília E aí, no dia seguinte Eu vou trazer todas as novidades Que serão apresentadas na live Então é isso, pessoal Deixa o seu like aí se gostou do vídeo Compartilha o vídeo para ajudar na divulgação do canal Se inscreve para não perder os próximos vídeos Assim que sair alguma coisa nova Eu trago para vocês Valeu, falou!